O PS2 é uma instituição financeira de 26 anos de mercado que começou com o mercado consignado, basicamente com empréstimos consignados, fez uma parceria muito bem sucedida com o Santander em 2014 e em 2015 resolveu se reinventar. Nos tornamos PS2, a gente ficou simples até no nome e iniciamos uma jornada para o mundo digital, tanto para produtos de pessoa física quanto para produtos de pessoa jurídica, investimentos e meios de pagamento. O que se deu nessa transformação digital do banco? Vocês têm bastante de Open Bank também, vocês abriram APIs, conta um pouquinho de como se deu todo esse processo. O que a gente percebeu é que a indústria mudou, principalmente a sociedade mudou, as pessoas começaram a entender que elas não precisavam de banco, mas sim de serviços bancários. Ninguém quer ir à agência, ninguém quer pegar fila. Então a gente partiu para a iniciativa digital de fato, entregar um banco via aplicativo e entregar soluções bancárias via API. Então a gente iniciou com o Open Bank há dois anos, começamos a iniciativa do APP há mais de um ano e este ano fechamos a parceria com o Flamengo, a coisa tem rampado muito rápido, então com uma oferta bem interessante. Vocês fizeram um banco para o Flamengo, né? Conta um pouquinho de como isso começou, como foi o desenvolvimento. É um banco à parte do banco tradicional de vocês? Na verdade, é o próprio banco. O que a gente fez foi um canal exclusivo para o Flamengo. Criamos um aplicativo em 30 dias, um aplicativo com toda a linguagem, com look and feel, adaptado para o Flamengo. Foi uma co-criação com o Flamengo. E exemplo, nós criamos o cartão do torcedor, um cartão de débito do banco, mas com o carne design escolhido pela torcida do Flamengo. Então é um processo de co-criação, foi muito bacana, em 30 dias, e o que eu posso te falar é que a gente já teve mais de 700 mil downloads desse aplicativo. A coisa está indo muito bem até aqui. Mas aí são os próprios clientes do banco que optam por usar o banco por meio desse aplicativo? Serve também para vocês angariarem novos clientes? As duas coisas. Tivemos clientes que já existiam, que são flamenguistas e migraram para o aplicativo. A gente tem os dois aplicativos nas lojas. Então tem o aplicativo do BS2 tradicional e temos o BS2 Flamengo, que é um aplicativo específico para a parceria do Flamengo. E também a nação rubro-negra respondeu rapidamente. Nós somos o patrocinador master, estamos na parceria forte com o Flamengo este ano. E isso tem funcionado muito bem. Existem inclusive produtos específicos, como o fundo rubro-negro, que é um fundo de investimento, que está disponível somente na plataforma do Flamengo. Você falou que trabalha com o Open Bank há dois anos. Como vocês começaram isso e como foi o desenvolvimento? E como é essa integração de APIs com outros serviços? Nossa proposta é superar o Open Bank. A gente estudou bastante o caso europeu, nos Estados Unidos, qual era a oferta do Open Bank. E era muito limitado a questões de informação. Informação de cadastro, informações de histórico. Nossa proposta é um API Bank. Nós queremos ofertar todas as soluções do nosso core banking as a service via API. Então há dois anos a gente começou a construir uma estrutura que suportasse essa oferta via API. Posso ter exemplo de parceiro que emite milhões de boletos todos os dias conosco, 24 horas por dia, com métodos para criação de boleto, cancelamento, conferência de baixa. Então a ideia é que a gente consiga levar todas as ofertas de um banco para uma empresa, eventualmente de tecnologia, um clube de futebol, quem sabe um cantor sertanejo, enfim. Tudo que fizer sentido onde há demanda para o serviço financeiro. E quais são os próximos passos? Vocês fizeram essa jornada da transformação digital, Open Banking. Para onde vocês caminham agora? Quais são os objetivos? Essa semana a gente está lançando o câmbio online com delivery na Praça de São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Temos um produto muito interessante para investimentos em moedas estrangeiras, saindo agora, daqui a 60 dias. Enfim, tem um roadmap bastante interessante. E o mais importante é que a gente tem feito isso com cocriação. A gente constantemente faz um foco com os clientes, entende quais são os pedidos nas redes sociais, quais são as demandas do cliente, prioriza nosso roadmap muito baseado nessa participação, nessa cocriação com os clientes.